O Brasil está entre os cinco países com o menor percentual de estudantes matriculados na educação profissional, considerando-se as 45 nações ou analisadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A taxa de alunos brasileiros nessa modalidade é de 11%, bem abaixo da média dos países do grupo, que é de 44%. De acordo com esse levantamento, considerando-se a quantidade de estudantes no ensino técnico, o Brasil fica apenas à frente de três países, Índia, Canadá e África do Sul. As maiores taxas de matrículas na educação profissional estão na Eslovênia e na Croácia, com 70%. E a falta de qualificação técnica, identificada neste ranking, é apontada como um dos problemas para a empregabilidade dos jovens, sobretudo aos que têm apenas o ensino médio. Eu sou William França e é sobre os desafios que a educação técnica brasileira deve enfrentar para se situar melhor neste ranking, gerando mais emprego e renda para os mais jovens, é que eu converso agora com a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, e com o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Senhores deputados, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu vou começar com a senhora, deputada, sempre as mulheres à frente, não é isso? E eu gosto sempre de fazer uma pequena biografia para que o telespectador entenda e compreenda o porquê da participação dos senhores nesse assunto. A senhora é formada em administração pública, empreendedora, mestre e doutora pela Fundação Getúlio Vargas, e é professora lá há mais de 15 anos. A senhora fez uma tese de doutorado sobre ética e integridade. Aqui na casa, integra a frente parlamentar mista em defesa do ensino técnico e profissionalizante, é suplente da Comissão de Educação e também compõe a frente do ensino técnico. Diante desse currículo aqui, pequeno, diante de toda a sua formação, eu queria que a senhora me ajudasse a entender. Existe uma diferença entre o que a gente chama de ensino técnico e ensino profissionalizante, ou é a mesma coisa? Bom, na verdade, tecnicamente existe uma diferença, mas de uma maneira muito simples, quando a gente está falando de um ensino técnico, a gente está falando de alguma coisa que tem supervisão do MEC, uma coisa que tem até dois anos, uma coisa que prepara para a casa de trabalho, que tem certificado, uma coisa, algo que realmente prepare e exige uma formação prévia. Profissionalizante pode ser, estou falando que pode ser, porque os termos são muito misturados, confundidos, não há um consenso geral do que é, assim, eu acho que o Tarcísio depois pode até ajudar aqui nessa definição, mas de uma maneira geral, o profissionalizante, são cursos, em geral, menores, que muitas vezes estão mais ali para fazer um aperfeiçoamento, ou então para fazer uma inserção, sem necessariamente ter uma rigidez de formação prévia, é uma coisa um pouco menos, como é que eu vou falar, formal do que o técnico. Mas, no geral, os dois têm por objetivo colocar a pessoa no mercado de trabalho, melhorar as relações no mercado de trabalho, eu acho que, em geral, a gente pode falar isso. Já já eu volto para a gente conversar sobre esse ranking. E agora o nosso outro convidado, o deputado Tarcísio Mota, o senhor é professor de História do Colégio, licenciado lá do Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, não é isso? Que tem 14 campings, eu fiquei surpreso com essa quantidade de alunos. O senhor é suplente na Comissão de Educação e é pré-candidato a prefeito lá da sua cidade maravilhosa pelo seu partido. Dentro desse cenário da educação, eu queria começar conversando com o senhor. Como professor, o senhor deve ter lidado no cotidiano com esses alunos que sentem essa dificuldade. Estudam, se formam, mas não conseguem emprego porque a formação não é adequada, não é suficiente. Eu queria a sua opinião para a gente começar essa conversa, esse bate-papo nosso. Sim, eu acho que esse debate sobre a questão desse período do chamado ensino médio e aí a relação dele com essa perspectiva de um ensino técnico profissionalizante, porque sem sombra de dúvida a Adriana já esclareceu aqui uma certa diferenciação técnica, formal entre técnico e profissionalizante, mas nós estamos discutindo aqui sobretudo essa questão sobre como é que o ensino médio precisa e deve formar também para o mercado de trabalho. A gente defende essa perspectiva de uma formação integral, ou seja, e que em alguns escritos a gente fala de formação politécnica, a ideia da politecnia. O sentido de que um estudante, um jovem, ele pode muito bem ter a formação para o mundo do trabalho e ainda assim ter uma formação integral. E esse é o debate, por exemplo, presente na questão dos institutos federais de educação, dentre os quais o Colégio Pedro II se coloca. O Colégio Pedro II, embora tenha uma história e uma tradição de uma formação mais humanística, já de longa data tem tido também a questão do chamado ensino médio integrado, que é aquele que mantém uma formação integral de humanística, das ciências, das artes, da educação física, mas também com cursos que apontam para a questão de uma formação mais específica para o mundo do trabalho. Então esse é o nosso debate e o nosso horizonte, de que a gente consiga imaginar um ensino médio que possa preparar para a vida e para o trabalho. Porque o nosso grande problema é quando a gente para para pensar que o ensino técnico é para formar filho de pobre e para ser trabalhador, enquanto o filho do rico terá uma formação integral e poderá escolher o seu destino. Este, isso é o que a gente precisa, de todas as maneiras, evitar um ensino dual que, na verdade, garante um ensino de qualidade para uns e sem qualidade para outros. Sua opinião a respeito dessa fala do deputado, existe essa formação mesmo dualizada? Então, eu acho que esse debate é um pouco mais profundo. Eu entendi perfeitamente o que o deputado Tarcísio falou aqui. Mas o que acontece, eu acho que é um grande disparate hoje, é que existe uma diferença. Existe, primeiro, a gente tem um ensino de má qualidade. Isso a gente vê em índices, isso a gente vê... Então, a gente pode falar N problemas que temos na educação, eu acho que isso... E o que acontece? Isso sempre estoura no filho mais pobre, aqueles que frequentam a educação pública. E a gente passa por várias coisas, a gente pode passar pela questão de capacitação e formação de professores, a gente pode falar de várias coisas. Mas uma coisa que eu acho que eu discordo do deputado Tarcísio é que o ponto todo é como você dá condições para o aluno ter uma formação básica de qualidade, seja rico, seja pobre, eu acho que isso não está acontecendo. Existe um abismo entre a educação pública e a educação privada, infelizmente, e a gente vê que esse abismo só aumenta. E o que acontece normalmente quando ele falar, porque o filho do pobre a gente educa para trabalhar e o filho do rico, para continuar sendo rico. Eu acho que a gente, primeiro, não tem o que diferenciar. E a gente começa pecando no investimento da educação básica. Quando a gente chega no... Olha, quanto que se investe em educação básica no nosso país, a gente vê que é uma vergonha. 3.500 dólares ano, esse é o valor, mais ou menos. Isso para os 8, 10 anos de formação? Não, isso é anual por aluno. Pois é, por aluno durante o médio anual. Isso, na educação, média anual, 3.500 dólares. Quando, por exemplo, você pega a educação superior no Brasil, vamos falar de educação, só para fazer um comparativo, 15 mil dólares ano. Então, é vergonhoso o que se gasta com a educação superior, quando, na verdade, todo esforço deveria estar na educação básica, para dar qualificação para todo mundo, para dar chance para todo mundo, para todo mundo concorrer na mesma régua, que não é o que acontece hoje. Hoje, acontece uma injustiça, porque os alunos de educação que estão na escola pública chegam ali nas melhores universidades, eles não têm, isso tem sido discutido bastante, mas eles não têm a mesma oportunidade na base. Então, eu acho que a grande questão é essa. E voltando aqui para o ensino técnico e profissionalizante, que é o que a gente está falando, a gente precisa, independente de ser rico ou de ser pobre, a gente tem que, sim, fazer uma conexão com o mercado de trabalho, que hoje não existe. Hoje, um aluno estuda um monte de coisa, não arruma emprego, não vê conexão com o que aprendeu na faculdade, ou no ensino técnico, ou no profissionalizante, com o mercado de trabalho, e fica frustradíssimo. E, infelizmente, o ensino técnico é demonizado aqui, profissionalizante. Talvez por essa visão, deputado Tarcísio, de falar, isso é para o pobre trabalhar. Então, eu acho que esse debate tem que ser amplo, tem que ser, assim, eu vou até passar a palavra para ele, mas é porque eu estou falando demais, mas é que o assunto vai empolgando, mas depois você compensa. Eu acho que existe realmente uma necessidade da gente ver que nós precisamos fazer com que as pessoas trabalhem e estejam preparadas para trabalhar. Porque hoje nós temos milhões e milhões de jovens, nem nem, o Brasil está, para variar no topo do ranking, jovens que não estudam nem trabalham, porque não vê essa conexão. Então, nós temos que debater isso de uma maneira madura. Então, vamos lá. Eu acho que tem alguns elementos aqui que eu gostaria de, no diálogo respeitoso, com a deputada Adriana, que a gente tem um diálogo respeitoso, inclusive, na Comissão de Educação. Por exemplo, embora exista, no sentido geral, essa diferenciação entre ensino público e ensino privado, há diferenciações dentro do que é o ensino público e dentro do que é o ensino privado. Então, por exemplo, quando nós tratamos, e aqui eu trouxe esse exemplo, o que trabalha a questão do ensino médio integrado nos institutos federais de educação, no Colégio Pedro II, são colégios públicos, que avançam, ou, por exemplo, poderia chamar da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que é da Fiocruz, da Fundação João do Cruz, também federal, que trabalha muito bem, inclusive, com essa dimensão da Politecnia. Nesses colégios, e aí a deputada Adriana tem razão, o investimento por aluno é muito maior do que, de fato, o que se investe por aluno, normalmente, nas redes estaduais e nas redes municipais. Portanto, o debate do investimento é fundamental. E não vai haver possibilidade de a gente chegar nesse nível de investimento enquanto nós estivermos com o arcabouço fiscal do jeito que está aqui. Eu sei que esse é um debate que a gente faz isso, mas eu quero dizer aos alunos que têm essa estrutura melhor, eles saem com um nível de empregabilidade maior? Saem, claro, claro que saem. E saem também com a possibilidade de decidir se querem ou não fazer um ensino superior e conseguem vaga nas melhores universidades e nos cursos que eles quiserem. É óbvio que isso é uma questão e o problema é que isso continua a ser uma exceção. Se nós pegarmos, inclusive, todos os rankings e as provas aplicadas sobre esses colégios, eles estarão nos mesmos níveis das avaliações internacionais, do PISA, etc., na Europa e internacionais. Portanto, a gente tem um modelo. Esse modelo, de fato, custa dinheiro. Mas ele é um modelo também pedagógico. Ele é um modelo pedagógico a ser perseguido. E o nosso problema, no debate que envolveu aqui a reforma do ensino médio, que é a regra lá de 2017, e essa atual mudança foi que muitas vezes, a partir deste dado, lido aqui no início do programa Por Você, de que a questão de que o Brasil é um dos últimos, do ponto de vista da quantidade de estudantes no ensino técnico profissionalizante, o problema é que esse dado é lido, às vezes, isoladamente. O Brasil também é um dos últimos em nível de salário para professores, também é um dos últimos em número de jovens nas universidades, também é um dos últimos com uma série de outros elementos. Nós temos um problema que é estrutural na educação. Ah, mas então a gente não ataca o problema do ensino técnico profissionalizante? Ataca. Estamos atacando com os institutos federais. E deveríamos estar atacando para aproximar o modelo padrão do ensino médio das redes estaduais de educação para este padrão do Instituto Federal. E não fazer o contrário. Tentar fazer com que, então, nós vamos destinar às redes estaduais de educação um ensino técnico profissionalizante que torna a formação geral aligerada, negando conhecimento, negando acesso ao conhecimento à parte desses estudantes. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, num curso técnico em agricultura, por exemplo, da área de agricultura, é óbvio que esse estudante vai ter que estudar biologia, para entender, inclusive, a questão do solo. Vai ter que estudar geografia para discutir a questão da erosão. Vai ter que estudar química para pensar a questão do nitrato, do carbono e tal. Mas ele também pode e deve estudar a história para entender a própria evolução do mundo rural na sociedade brasileira. Os entraves que estavam acontecendo, as lutas dos camponeses e o desenvolvimento agrário com relação... Isso faz parte do conhecimento dele. E, além disso, à medida em que ele tem este aluno, que está sendo formado para o mercado, para um trabalho na área da agricultura, também é uma formação humanística, nas artes, ele se torna uma pessoa melhor, um trabalhador melhor e uma capacidade de intervir melhor na sociedade. Tem a ver com esta concepção do que é educação para todos nós. O que está movendo a minha proposta, a minha defesa aqui. Muito bem. Acho que ele compensou o tempo bem. Super. Eu queria... Ele citou aí os Institutos Federais de Educação, os IEFs. Recentemente, o governo federal anunciou a criação de mais 100 para se juntar ao número que já existem instalados no país. Eu queria saber a opinião da senhora. Qual é a sua visão sobre os IEFs? Pois é. Eu, até porque eu tenho uma formação humanística em artes, eu entendo perfeitamente o que o deputado Tarcísio fala quando fala dessa questão de uma formação integral, de formar o ser humano. Eu acho isso muito bacana, é uma proposta muito bacana. Agora, em relação à criação de 100, a gente está falando dos IEFs, da criação dos institutos federais, eu tenho dúvidas e questiono como se deu isso. Eu até mandei um requerimento de informação para o Ministério, questionando como decidiram esses 100, porque eu sou muito de dados, de evidência e de indicadores. Porque o que eu vi normalmente ao longo desses anos é que você forma pessoas que, às vezes, não existe um ecossistema, inclusive, para absorver esse mercado de trabalho. E, geralmente, quando a gente faz uma formação técnica, especificamente, a gente está falando que tem ali, naquela região, uma demanda por aquela mão de obra ou uma necessidade para suprir a indústria local, o comércio local, qualquer que seja a questão, para ser absorvido. Então, isso, na verdade, vem acompanhado de estudos de impacto, vem acompanhado, inclusive, de plano orçamentário, de profissionais que serão formados, de capacidade, inclusive, de docentes para absorver isso daqui. Então, é um debate amplo. Eu fiquei, realmente, um pouco assustada quando eu vi a criação dos 100 IFs. Eu falei, mas, de onde surgiram esses 100 IFs? Com base em qual estudo, impacto, orçamento? Então, por quê? Porque hoje nós temos uma realidade, deputado Tarcísio, aqui, que nós temos, pelo menos, muitos institutos federais e cursos aqui que tem menos de aluno vaga, que não precisa nem fazer prova, que já está dentro. Então, tem 21 cursos que são oferecidos. Eu li uma pesquisa outro dia e é por isso que eu resolvi questionar o Ministério da Educação. Eu falei, com base no que foram criados esses 100, em termos de localidade, de curso, se tem estudos, se foi uma coisa consciente ou é aquela coisa que cria para o nada? Então, eu só acho que a gente tem que ter uma conexão com a demanda dos estudantes, que eles precisam ser ouvidos, o que eles querem, o que eles gostam, com a demanda, com a questão do ecossistema, se nós temos mercado para absorver, com as indústrias, as empresas, os comércios e quem vai empregar. Porque, senão, a gente fica dando tiro no escuro. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Eu queria saber do senhor, deputado, se esses IEFs, eu tenho aqui que trago um dado de um estudo de que aumentou a taxa de jovens, que era de 8% de adesão nesses IEFs, por Lopa 10. Ainda assim, é um pequeno de absorção depois pelo mercado do trabalho. É um número pequeno aqui, desse estudo que eu vi. Eu teria que olhar essa história. A minha experiência, por exemplo, no Colégio Pedro II... O número de IEFs tem a ver com essa possibilidade de maior inserção? Ou não, como a deputada citou há pouco? Eu queria primeiro dizer, com relação a isso, que a questão é oferecer educação de qualidade para os nossos jovens é uma obrigação do Estado brasileiro, nas suas várias esferas. E, na verdade, o governo Lula acerta quando amplia a possibilidade de mais jovens terem acesso a essa educação de qualidade a partir dos institutos federais. Eu concordo que este processo de expansão dos institutos federais tem que vir acompanhado de investimentos e políticas para melhorar a qualidade das escolas estaduais, das redes estaduais, seja de escolas mais técnicas ou seja de escolas mais gerais. E o debate sobre o novo ensino médio, que era um debate essencialmente sobre currículo e não sobre estrutura e tudo mais, ele é um debate que está correlato a isso, mas ele não resolve todos os problemas. Portanto, é preciso que a gente não esqueça de que existe toda a obrigação dos governadores dos estados brasileiros que eles têm a obrigação de oferecer um ensino médio de qualidade. Agora, 100 novos institutos federais ainda é uma quantidade pequena diante do nosso desafio. E o que a minha experiência que eu tenho no Colégio Pedro II é que todos os meus alunos podem prestar o Enem, entrar nas universidades ou se terminam empregados e não é a ausência de um diploma e a ausência de um diploma de qualidade que os impede de estar no mercado de trabalho. Porque aqui tem um outro debate. O debate sobre se basta ter uma formação de qualidade para ter empregabilidade. Num país em crise econômica, num país em que o modelo de desenvolvimento econômico não está bem definido, em que a gente investe tão pouco em inovação, investe tão pouco em ciência, em que há um elemento de fato de um desenvolvimento sobre até a própria questão da desindustrialização brasileira vivida nos últimos anos, etc. Isso vai gerar um desemprego? É claro que ele é maior para aquele jovem, para aquele adulto que não tem a formação. A qualificação profissional é importante. Mas a gente não pode cair no mito de que basta ter um diploma para ter um emprego. Infelizmente, não é assim. Eu queria, inclusive, que os institutos federais não tivessem que ter prova, tivessem acesso livre para todo mundo que quisesse estudar no Instituto Federal e estivesse lá. Porque, para mim, esse é o horizonte. Os estudantes do Pedro II, nos anos 60, brigavam para isso. Nenhum excedente a mais. Esse é o nosso horizonte. Ele está longe, mas não é por isso que a gente não vai continuar caminhando na direção dele. Agora, por outro lado, a gente tem que entender. Porque essa questão da empregabilidade, ela está articulada com uma perspectiva de país que tem a ver com o modelo de desenvolvimento e com o próprio desenvolvimento da economia que precisa ser visto. Dentro desse contexto aí das empresas, empregabilidade, eu queria saber a sua opinião. Quando a gente se depara com esses dados, a gente também lê que as empresas, os industriais, os empresários, reclamam que não tem vaga, mas não tem como absorver. Onde é que está o erro dessa equação? Se sobra gente, falta vaga. Então, eu acho que a questão está na qualidade do ensino que é feito. Talvez o deputado Tarcísio, ele está, na verdade, no Instituto que leva os jovens para a universidade, que dá uma qualidade. Infelizmente, o que os empresários reclamam, as empresas, é que eles têm vaga, mas não têm mão de obra qualificada. A gente tem uma outra parte da história que fala, olha, eu quero contratar, mas não tem gente. Olha, 50% das minhas vagas qualificadas, eu não consigo arrumar pessoas que façam isso. E a gente vê pessoas que saem de um ensino, muitas vezes, deficitário, que não vê essa conexão com o mercado de trabalho. Teve até uma pesquisa interessante, que foi feita por vários institutos de educação, com data folha e tudo mais, que os jovens falavam que a gente quer um curso que, primeiro, nos insira no mercado de trabalho. É, realmente, existem vários fatores macroeconômicos, microeconômicos, que a gente pode falar aqui, é um contexto amplo, mas uma coisa é fato. Eles não são preparados para aquilo, porque precisa ter, o ecossistema precisa conversar. Eu acho que a gente começa daí. O ecossistema precisa conversar. Então, é aquilo que a gente falou. Seja os empresários, junto com os docentes, com quem vai preparar, com os estudantes, todo mundo, porque senão se forma padeiro onde já tem 90 sobrando, o que não vai absorver. Ou então você forma, sei lá, estou dando exemplos, coisas técnicas, um torneiro mecânico, sei lá. A gente precisa fazer essa conexão. E o que a gente vê, e eu acho que eu discordo um pouco do deputado Tarcísio, com essa questão do rico e do pobre, porque eu acho que não é uma questão de rico-pobre. A gente vê que países ricos, ricos, as pessoas são preparadas para o mercado de trabalho. Existem países que 70%, 80%, Alemanha é um caso, e tem países nórdicos e assim, mesmo europeus, que a gente tem 70%, 80% em ensino técnico, são preparados. Então, tem famílias ricas, europeias e sei lá o quê, onde você tem seis filhos, só dois fazem faculdade, o outro vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra. Por quê? Porque é a questão da inserção. A pergunta é, a gente está fazendo chegar essa preparação, essa qualificação, para o aluno no lugar certo, onde tem um ecossistema, com uma questão de qualidade, porque existe uma questão de qualidade. A gente não forma profissionais que têm uma boa produtividade. O Brasil, sendo comparado com outros países, o trabalhador brasileiro, infelizmente, não estou falando se é rico, se é pobre, se é nada, eu estou falando que ele produz bem menos do que outros países. Deputado, nós já estamos caminhando para o nosso final. Eu queria saber do senhor, também tem uma discussão, e a deputada tocou nisso, o ensino técnico tem esse fator de inclusão social muito importante, sobretudo, o senhor falou das pessoas com a família de mais baixa renda, por favor. Então, claro, por exemplo, inclusive esse debate sobre a questão das cotas presentes, não só nas universidades, mas também nos institutos federais, ele é um elemento importante, é um elemento de inclusão e da perspectiva do acesso das populações mais pobres, dos filhos de trabalhadores, a uma educação de qualidade. Nós queremos que essa educação de qualidade chegue para todos. E esse debate, Adriana, que a gente estava fazendo aqui, se trata, por exemplo, quando nós pegamos uma escola particular, uma escola privada de alta qualidade, como o Eleva. Essa escola, quando você vê lá no currículo do Eleva, não vai ter diminuição de geografia, história, filosofia, para que o ensino técnico seja feito. Ela pensa a lógica, inclusive, da formação daquele jovem como protagonista na sociedade para o mundo do trabalho, numa lógica integral. Porque é que na educação pública, para ter o ensino técnico profissionalizante, nós precisamos reduzir o currículo das outras disciplinas. É esse o elemento que eu estou apresentando aqui, nessa diferença entre que, no final, isso significa uma educação para rico e uma educação para pobre. Está errado ser assim. O que, na verdade, a gente precisa é pensar em uma educação integral para todos, que permita a esse jovem, esse jovem filho da classe trabalhadora, se ele sonhar em entrar para a universidade, ter chance de entrar para a universidade. Se ele sonhar em ser mecânico, ele será mecânico, com qualidade, com formação para isso. Mas se ele sonhar em ser engenheiro de produção, ele também possa ser engenheiro de produção com nível universitário e que, na formação como mecânico, ele tenha a qualidade que exige hoje o mercado na inovação e na tecnologia. Minhas considerações finais é que escola precisa ser lugar de descoberta do mundo, do mundo e de si mesmo, para que a gente possa fazer no mundo melhor, seja no ensino técnico profissionalizante, no ensino mais dito propedeutico, mas que o tempo inteiro seja a formação integral do ser humano. Muito bem, muito obrigado. Deputada, estamos caminhando para o nosso final. Suas considerações finais, o que dá para fazer? Eu sei que a reforma do ensino médio acabou de passar aqui pela Câmara, mas tem uma outra discussão, umas várias outras discussões que seguem esse percurso. O que dá para fazer aqui no Parlamento para mudar um pouquinho esse cenário ou melhorá-lo? Eu acho que o que dá para fazer e eu acho que a gente tem que fazer um esforço é realmente ser um debate maduro de como fazer que a gente consiga dar uma educação de qualidade para todos os brasileirinhos e brasileiros. Não interessa ser rico, ser pobre, não interessa, todos são iguais, todos têm que ter oportunidade igual na base, que a gente realmente invista na educação, no aluno. A gente vê que a gente debate muito, muito, muito a questão da estrutura, a questão de corporativismo educacional e pouco se pensa no aluno. E uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que se basear, eu acho que o deputado Tarcísio concorda comigo, é a gente buscar fatos e evidências, coisas claras. É claro que a gente tem que estudar um contexto, é claro que nada pode ser visto de uma maneira isolada, mas a gente tem que ter um debate sério, a gente tem que sair e evitar tanto debate que não leva a nada e tentar como que a gente tira esse jovem da pobreza e como é que a gente dá autonomia para ele escolher o que ele quer ser. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque hoje talvez ele só tenha uma alternativa ou nenhuma alternativa. Mas a questão é que a gente precisa sim investir em ensino técnico, ensino profissionalizante, porque ele tem que pelo menos poder ser inserido no mercado de trabalho, ter dignidade. A pessoa fala de investir em recursos também. Recursos também, investir em propaganda, investir, sabe, não ser essa coisa demoníaca, ele pode escolher para tirar seu sustento, ter dignidade. Eu acho que isso também vai fazer dele uma pessoa muito melhor, contribuindo para o país. O senhor quer complementar? Não, é nesse ponto de vista que a lógica, sem dúvida, é educar para a autonomia e para a liberdade de escolha, sem sombra de dúvida. E isso só será possível, de fato, com o investimento em toda a cadeia. Eu acho que o debate corporativo, ele é um debate importante, mas a gente não fica preso nele. O debate que a gente acabou de passar agora, que era um debate de currículo, o que a gente estava dizendo é que o currículo sozinho, sem estrutura, acaba não resolvendo. Não adianta ter o melhor currículo do mundo com o professor desvalorizado. E o debate é também da própria perspectiva de que o profissional da educação se sinta valorizado pela sociedade. E a gente tem visto tanta coisa que, na verdade, o professor termina rebaixado na sua essência, na sua vida. E isso a gente precisa pensar no aluno e pensar no professor. E ao pensar no professor, a gente pensa no aluno. É uma cadeia sequencial, né? Eu agradeço muito a participação dos senhores aqui. Daria e dará outros debates. Eu convido desde já para que a gente possa se reunir em outras vezes. E gostaria de agradecer a sua presença. Eu conversei com a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, e com o deputado Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, no Câmara Debate, que tratou dos desafios da educação técnica no país. Quer acompanhar mais debates como esse? Acesse o nosso portal na internet, camara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado também por sua atenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto